olá pessoal galera canal simmiguel vamos gravar um vídeo aqui hoje mostrar para vocês algumas gemas pedras preciosas do brasil umas pedrinhas que a gente vem juntando adquirindo trocando colecionando ao longo dos tempos aí né e também uma variedade livre aqui que a gente já tem adquirido para conhecer mais sobre as pedras vamos mostrar para vocês aqui hoje que é o gemas do mundo esse outro livro aqui foi o meu amigo maurilho que me deu obrigado maurilho um abraço para você ver esse livro aqui é muito bom também mas é um livro mais para parte de lapidação de gemas quem procura livro para conhecimento de pedra esse aqui não é o livro indicado mas sim para quem quer aprender mais sobre lapidação profundar nessa área de lapidação é um livro que tá todo em inglês e ele não não tem aqui no brasil ele em português ele é tradução dele e é um livro para lapidação e nós tem também outros livros ali que eu vou tá mostrando para vocês esses outros ali que são que é bom para quem quer conhecer mais sobre as pedras vamos lá vamos esse aqui ó é bom para conhecer as pedras e esse aqui também esse que é muito bom esse livro aqui ó essa imagem aqui essa pedra aqui ó que tem no livro ali aqui são as pedras só que do brasil são gemas brasileira e dá para ter uma ideia né o livro que é muito bom ele tem todos os minerais agora o livro que eu indico mesmo seria esse aqui ó só que esse livro aqui a gente não não acha ele para comprar por aí que já tá esgotado e eu comprei isso na internet comprei ele usado há um tempão atrás já na internet é muito bom para conhecer as gemas pedra e tem bastante explicação sobre a variedade de pedras e vamos lá vamos lá vamos falar sobre as pedrinhas e aqui tem umas pedrinhas aqui será que é diamante vou falar miguel sendo méxico diamante eu podia dizer que você quer diamante né para vocês dá uma olhada aqui um pouquinho só para vocês ver as pedrinhas o formato e o jeito delas e quem não conhece não entende podia se passar como diamante né e para que a gente fazer isso né tem vantagem nenhuma ficar falando essas coisas e outro porque eu quero diamante seu no lapido diamante também então não tem muita vantagem para mim só se for para achar e vender né ele bruto olha as características isso aqui é topazio tá gente topazio incolor topazio branco são pedras que semelha a formação de alguns diamante mas não é diamante é topazio olha essa aqui ó característica dessa pedra que imita bem algum tipo de diamante que são parecidos e essa aqui também ó e tem diamante de várias formas e formato também né e topazio ele chega bem próximo também do do diamante na densidade né não no brilho nem na dureza mas a densidade aí bem próximo e então são topazio esses aqui é só para vocês ver um pouquinho topazio imperial e esse aqui são de ouro preto a cor dessa pedra que linda topazio branco um cristal bem formado e nós tem um topazio bicolor topazio azul com branco claro azul claro peça bonita e peça bonita rolada não é um cristal bem terminado e outro topazio azul claro rolado e topazio imperial essa gema do meu amigo marco mandou para mim fazer um trabalho aqui para ele nessas pedras e depois vai estar disponível aí para quem quiser comprar esse topazio imperial depois lapidado então essas são algumas características do topazio estou falando aqui para vocês topazio amarelo que é o topazio imperial que vai do claro até o mais raro acho que é o vermelho o rosa o vermelho tem até o verde também se não me engano aí essas cor aqui esse aqui é o topazio imperial formado aqui tem a cor daquele tipo salmão que eles falam é topazio também topazio imperial isso aqui ó um pedacinho de pedrinhas formada para lapidação e ele fica bem mais vermelhinho mas quase goiaba aquela cor assim não rosa né e tem ele também ele rosa rosa e até o roxo também o roxo também é bem caro muito raro caro o rosa e o roxo e o vermelho são bem apreciado o que mais topazio formado pedrinhas pequenininha então aqui são lotes em topazio pedras preciosas do brasil topazio é uma grande variedade lembrando que ainda tem mais outras que eu não tenho aqui para estar mostrando para vocês deu só dos topazio né a variedade de cor que tem esse aqui é um lapidado essa pedrinha aqui a cor que ela fica quebrou um pedacinho tem que arrumar ela de novo mas dessa cor que ela fica aí ó muito bonita são diferentes da cor dos outros topazio tem topazio marrom topazio verde a grande variedade de cor mesmo nessas pedras agora nós já falamos bastante aqui sobre os topaz né vamos ver essas outras gemas aqui que nós tem para mostrar para vocês vou mostrar bastante pedras aqui são só pedras mesmo mais mais valiosas assim de diferente das outras que eu tinha mostrado antes os quartos essas coisas são pedras consideradas de maiores valor aqui agora eu vou mostrar para vocês umas pedras do grupo berilo o que é berilo? berilo são pedras preciosas também que vem do esmeralda esse aqui é um berilo amarelo berilo amarelo é chamado de heliodório da família da água marinha grupo de pedra por nome de berilo e vou mostrar para vocês no livro vou mostrar para vocês no livro aqui tem o branco o verde o azul até o vermelho o vermelho é muito raro esmeralda vermelha que é chamada também olha elas aqui ó verde amarelo berilo grupo berilo pedras nobre o branco é goxenito amarelo é eleodoro acabei de falar aqui formação do canudinho para vocês verem cristais igualzinho terminadinho legal que está ali no livro tem ele verde aí tem um rosa que é morganita eu não tenho a morganita aqui tem um pedacinho ali ó água marinha azulzinha berilo também e os verdes que é a esmeralda que todo mundo conhece mas também é berilo ó lá grupo berilo esmeralda pedacinho aqui de esmeralda pra vocês verem ó não é aquela esmeralda assim verdinha né mas é um pedacinho de esmeralda tem umas amostras de minerais bruto que é melhor pra gente ver conhecer e mostrar também pra vocês né aí ó esse é um goxenita com essa goxenita aqui é pedra de coleção ó é um pedaço de esmeralda com goxenita junto cristalizou um pedaço da esmeralda e um pedaço do berilo incolor que é chamado de goxenita né então a gente vê a formação das pedras como que são interessante olha lá o branco o incolor é chamado de goxenita o número 5 aqui ó pra vocês verem berilo incolor berilo de goxenita são pedras que tiver rolar dá pra ser confundido com quartos com outras pedras que não tem como a gente saber né e aí a rosa que eu disse seria morganita a rosinha o azul verde verde são esmeralda azul são água marinha o amarelo são os outros berilo berilo verde berilo amarelo o grupo berilo a variedade de pedras preciosa também mostrando aqui vamos mostrar outras gemas aqui pra vocês vamos ver aqui qual que eu vou mostrar pra vocês essa aqui é um espudomênio e essa aqui é uma escapolita as gemas vinha também amostra mais espudomênio espudomênio verde são pedras preciosas também difícil achada e de muito valor comercial essas amostrinhas aqui eu tenho guardado que é mais pra conhecimento e pra coleção essa escapolita escapolita também pode ser confundido com quartos que tem o brilho a densidade a dureza tudo próximo se você achar uma pedra dessa rolado normalmente você vai confundir ela com quartos ela lapidada também é muito difícil você dizer que se é um quartos ou um escapolito só se levando pro gemolo pra ele fazer o o conhecimento vamos lá vamos ver outras pedrinhas aqui essa aqui é uma iolita também conhecida como safira d'água essas daqui a a conzita são pedras também de valor que vai do rosa tem verde e amarelo se não me engano mas ela é mais conhecida que essa cor rosa aqui a conzita são alguns cristalzinhos pequeno aqui que eu tenho mostrando pra vocês se você estiver na região de vocês aí encontrar uma pedra vocês sabem qual que é a escapolita são tudo parecido essas pedras aqui viu essa daqui a conzita que eu disse né a conzita é a outra escapolita também é a outra essa aqui é a safira d'água é chamada também essa aqui iolita é uma pedra que varia de cor do roxo pro amarelo aqui ó conforme se mexe nela vai mudando de cor na luz um lado aqui ela apresenta um tom de roxo meio violeta conforme se mexe nela ela vira pro um tom meio amarelado ó uma cor meia dourada diferente então essa aí é olita diferente das outras ali isso aqui é um serpentina é pedra preciosa né outro negócio tava no meio aqui isso aqui né outra pecinha que nem vai estar aqui agora vamos isso aqui é uma turmalina turmalina amarela essa turmalina amarela que também diz que é rara é diferente do berilo ó a gente já vê pela formação da pedra a diferença esses risquinhos bem assim diferente da turmalina nos canudinhos a formação dela olhando ela de topo aqui ela é bem amarelinha mesmo ó se a gente serrar a cor tá ele fizer assim ó a cor que vai ficar muito linda essa pecinha amarela diz que é considerada rara essa cor de turmalina e aqui outro pedacinho turmalina indicolita vamos aprofundar muito nesse assunto da turmalina que já tem canal no youtube aqui fala bastante explica bem melhor sobre turmalina melhor do que eu né mais conhecimento na área tem outros canais já de pedra que fala turmalina essa aqui é uma safira cristalzinho de safira bem terminado não é um cristal inteiro que ele tá quebrado né mas ele tá com a formação perfeita aqui dos lados dá pra gente ter a noção como que é um o cristal de safira que tem mais aqui ó são safirinha que tá no meio que uns pedaços de rubi rubi brasileiro são desse jeito aqui parece um pedacinho de carne a pedra vermelha opaca que pra ficar aquele vermelhinho cristalino teria que fazer tratamentos térmico pra chegar na cristalização vermelhinha né mas esse é o rubi brasileiro lapidado aí vai ficar assim ó o povo costuma chamar também de rubi indiano por causa desse tipo de de cor assim eu não sei qual que é a a lógica de falar rubi indiano mas é usado muito nas joias indianas esse tipo de rubi é uma pedra que brilha bastante são chamados grupo coridon né é outro grupo de pedra também aqui a safirinha cristalzinho natural de safira esses cristalzinho safira aqui dá pra ver certinho como que é a terminação a formação da safira que tão cristalizado safira também tem uma grande variedade de cor entre azul, verde, amarelo, rosa, verde bastante cor da safira também esse outro aqui já é um cristal de anatásio uma pedrinha rara é mais pra colecionador também lembra-se um metalzinho ele é um balãozinho tipo formação de um cristalzinho de safira que pode ser confundida também mas não é tem um brilho metálico ele costuma dar em região onde tem rutila essas outras coisas essa aqui é a de curvelo olha o azul dela cristal germinadinho também cristalização boa só que é uma pedra já mais difícil encontrada também chamado de anatásio então vamos ver as outras aqui vamos ver essas vermelhas ali essas daqui esse aqui é o zircão vou mostrar pra vocês zircão gente é pedra natural não é a zircônia é diferente deixa eu ver aqui pra me mostrar pra vocês aqui o zircão o zircão não é zircônia diferente de zircônia zircônia são sintética o zircão é pedras natural vai dar umas pedra muito bonita a safira que eu disse cadê vamos ver onde que tá o zircão aqui ó pra vocês verem esse aqui é um cristalzinho só uma amostra também pra ver como que parece pra ver como que parece esse livro é muito bom por causa disso você pode fazer a comparação da pedra que você tem com as fotos ilustrativas ali ó é uma pedra que brilha muito elas em color sim ou azul semelha um brilho do diamante muito brilhosa zircão se pedrinha que você tiver aí na sua região souber não costuma dar pedras grandes também não é o zircão mais uma gema preciosa também do brasil pode ser confundido também com quartzo ou com outra pedra ela roladinha assim ó esse aqui é um uma ágata calcedônia esse amarelo dela é diferente ó essa é só superficial já tentei lapidar uma pedra dessa aqui ela não segura a cor ela só tem essa cor superficial as vezes vocês tem aí nessa região pode confundir achando que é esse zircão e não é ó então coloquei as duas junto aqui pra vocês verem a diferença ela é bem amarelinha também ó mas é só superficial chamado de calcedônia é do mesmo grupo das pedras ágata ali que as onde encontra sempre dá essas pedras ali essa vermelha aqui agora é a rodonita pedra 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 vermelha com os taço branco pedra que parece sim ser um pedacinho de carne também ó bem vermelhinha mesmo pedra cara pedra preciosa rodonita a rodonita é mais umas pedras vermelhas brasileiras pedra a formação dela é essa aí ó vermelhinha não é o rubi não é a granada é rodonita pedras vermelhas com os traços brancos para quem não conhece para quem não conhece mais uma pedra diferente para vocês verem não pode confundir com pedacinho de carne né vamos ver as outras ali qual que vai aqui agora para ver mais pedras vermelhas aqui essas daqui a granada essas são as granadas pedra vermelha também brasileira essa aqui também são confundida com rubi em alguns lugares chamava de rubi do cabo granada vermelhas chamada de rodolite rodolita as gramada as granada é rodolita aquela outra vermelha ali é rondonita e as turmalina é rubelita as vermelhas cada um tem nome específico mais parecida então essa é a granada rodolita rodolita essa é um pouco polida vermelhinha delas as granadas são um pouco escura é uma pedra também que a gente quase não acha as gemas delas extra grande é mais difícil mas acho mas as gemas bonitinhas mesmo que no brasil a gente acha tudo pedras pequenas são pedras bem estrondadas difícil achar elas gemas com qualidade tamanho grande vou mostrar aqui algumas formações de cristal de granada para vocês verem granada também tem uma variedade de cor a gente fala granada seria um grupo de pedra mas é cada um também pela cor tem um nome diferente ó essas bolinha ali ó as formação dela aqui ó isso aqui seria um cristal meio interminado de granada a formação dela é desse jeito aí vai do verde até o vermelho essas cor tudinho aqui que você está vendo aqui em cima é da granada que tem uma granada azul também muito rara aqui a mais cara que a gente sabe é a verde vamos partir para outras pedrinhas para nós ver aqui também vou mostrar mais um pouquinho essa vermelha para vocês verem a diferença de uma para outra granada para rodonita e o rubi também esse é o rubi brasileiro as três vermelhas juntos para vocês verem como que é esse aqui é apatita quem não conhece esse é um cristal de apatita outra pedra preciosa brasileira pedra macia muito bonita tem um azulzinho ela pode ser encontrada azul, amarelo, verde tem uma variaçãozinha de cor até quase incolor mas as pedra mais valiosas de apatita são as verde e azul neon que pode às vezes ser confundida com turmalina paraíba para quem não conhece pode ser enganado a apatita azul neon é muito bonita mesmo mas é mais difícil encontrar também normalmente encontrar elas nessas cores aqui e aqui algumas pedras do quartzo que eu quase não mostrei para vocês porque sempre estou mostrando quartzo mas ametista é uma das pedras preciosas pelo mundo inteiro né ametrino esse aqui mistura de ametista com citrino chamado de ametrino esse é o citrino que nós conhece e ametista e o ametrino tudo junto aqui são os quartos pedras nobre também espero que vocês gostem aí do da explicação se não foi muito boa mas quem sabe você tem uma gema dessa aí e aprenda a identificá-la na sua região aí valeu e então